A relação da igreja com a política tem sido complexa e variada ao longo da história. Nos primeiros séculos da igreja primitiva, realmente os cristãos viviam em um ambiente de perseguição pelo Império Romano. Governantes e autoridades políticas viam o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida, já que os cristãos não participavam do culto ao imperador, algo que era visto como um símbolo de lealdade ao Estado. Isso resultou em prisões, torturas e execuções de apóstolos e outros líderes cristãos. O martírio de apóstolos como Pedro e Paulo são exemplos clássicos dessa hostilidade política contra a igreja. Naquela época, a igreja primitiva mantinha um distanciamento claro da política, focando em questões espirituais e no reino de Deus, que não era deste mundo, como ensinado por Jesus. João 18, 36 Os primeiros cristãos viam-se como cidadãos do céu e seguiam a orientação bíblica de respeitar as autoridades, Romanos 13 e 1, mas sem se envolver em movimentos políticos. Com o tempo, essa relação mudou drasticamente. A partir do século IV, com o imperador Constantino, o cristianismo passou a ser tolerado e mais tarde se tornou a religião oficial do Império Romano. A igreja foi gradualmente ganhando poder político, o que trouxe uma nova dinâmica à sua atuação, resultando em uma profunda conexão entre o cristianismo e o governo. Hoje, a relação entre igreja e política varia conforme a denominação e o contexto cultural. Muitos cristãos acreditam que a igreja deve influenciar positivamente as questões políticas, defendendo valores éticos e morais, enquanto outros preferem manter um distanciamento para evitar a corrupção e comprometimento de sua mensagem espiritual. Esse contraste é muito marcante na história da igreja. Nos primeiros séculos, enquanto a igreja era perseguida pelo Estado Romano, ela experimentou um crescimento exponencial. A perseguição, em vez de enfraquecer o cristianismo, pareceu fortalecer a fé dos crentes e atrair ainda mais pessoas. Muitos cristãos encaravam o martírio como uma prova de fidelidade a Cristo, e a coragem com que enfrentavam a morte se tornou um poderoso testemunho, levando muitos a se converterem. Tertuliano, um escritor cristão do século II, disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja, refletindo essa realidade. Porém, a aliança com o poder político, especialmente a partir do imperador Constantino no século IV, mudou radicalmente essa dinâmica. Com a oficialização do cristianismo como religião do Império Romano, a igreja passou a ter privilégios e uma posição de poder. Em muitos casos, isso enfraqueceu o fervor espiritual que caracterizava os primeiros cristãos. A instituição eclesiástica começou a se misturar com os interesses políticos, o que levou a uma forma mais estadista da igreja. Essa mudança trouxe vantagens políticas e estruturais, mas também gerou muitos problemas. A igreja passou a ser associada ao poder, à riqueza e à corrupção, e não mais à pureza de fé e sacrifício, como nos tempos de perseguição. Esse período de aliança com o Estado também deu origem a divisões dentro da própria igreja, como o surgimento de movimentos monásticos que procuravam retornar à simplicidade e ao fervor dos primeiros cristãos. Esse declínio espiritual, combinado com a crescente centralização política, resultou em um tipo de cristianismo muitas vezes mais interessado em manter o status quo do que em transformar vidas pela fé. O exemplo de Constantinopla, que era vista como a Nova Roma, mostra como o cristianismo se tornou parte da estrutura de poder do Império, ao invés de um movimento revolucionário espiritual. O período em que os papas e a igreja católica detinham grande poder político e religioso, especialmente durante a Idade Média, foi marcado por vários abusos e contradições que entravam em choque com os ensinamentos do Evangelho. A centralização do poder na figura do papa e da hierarquia eclesiástica levou a uma situação em que a Bíblia não era acessível à maioria das pessoas. Isso foi resultado, em parte, da decisão da igreja de manter as escrituras em latim, uma língua que poucas pessoas comuns falavam ou entendiam, além de controlar sua interpretação. Esse controle da Bíblia criou um monopólio espiritual. Somente o clero, especialmente os líderes mais altos como os papas, tinham o poder de interpretar as escrituras, o que os colocava em uma posição de grande autoridade sobre as massas. Isso distanciou o povo da verdadeira mensagem cristã, que ensina o acesso direto a Deus e a sua palavra, era uma forma de manter o controle religioso e, por extensão, o controle político, já que o poder da igreja influenciava decisões de reis e governantes. Além disso, o uso da religião para justificar violência e guerras em nome de Deus, como as cruzadas e a inquisição, manchou a história da igreja. Durante esses eventos, muitos foram mortos ou perseguidos sob a alegação de serem hereges ou infiéis, mesmo que, na verdade, essas ações estivessem longe do espírito de amor, perdão e misericórdia pregados por Jesus. A frase, em nome de Deus, tornou-se uma justificativa para interesses políticos e territoriais, e não para a promoção do reino de Deus. Essa fase sombria da história da igreja tem sido criticada por muitos, especialmente no período da Reforma Protestante. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino se levantaram contra os abusos do papado e da hierarquia da igreja, clamando pelo retorno à Bíblia e pela interpretação direta das escrituras por todos os cristãos, sem intermediários. A tradução da Bíblia para as línguas vernáculas foi um marco importante para dar ao povo acesso direto à palavra de Deus. A profecia em Apocalipse 2.12.17 fala sobre a igreja em Pérgamo. É muitas vezes interpretada como uma advertência sobre a união da igreja com o mundo. Pérgamo, uma das sete igrejas da Ásia mencionadas no livro de Apocalipse, é descrita como uma igreja que está onde está o trono de Satanás, indicando que vivia em meio a um ambiente profundamente pagão e hostil ao cristianismo. A palavra Pérgamo em grego pode ser interpretada como casamento, e muitos estudiosos e teólogos veem isso como uma metáfora para a aliança entre a igreja e o mundo, especialmente durante o período em que o cristianismo se institucionalizou e se aliou ao poder político, principalmente no tempo do imperador Constantino. Esse casamento entre a igreja e o poder secular trouxe não apenas uma cessação das perseguições, mas também a corrupção espiritual, pois a igreja começou a se comprometer com práticas e valores que não eram condizentes com o Evangelho. No texto de Apocalipse, Jesus acusa a igreja de Pérgamo de tolerar os ensinamentos de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas para os filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem, Apocalipse 2, 14. Isso sugere que a igreja em Pérgamo estava se misturando com práticas pagãs e mundanas, assim como a igreja, ao se unir ao poder político, acabou comprometendo sua pureza espiritual. O paralelo entre essa advertência profética e a história da igreja após sua aliança com o Estado é claro. A mistura de religião e política trouxe à igreja poder e influência, mas também corrupção, apostasia e comprometimento dos valores espirituais. Esse casamento com o mundo foi visto por muitos como uma forma de traição aos princípios originais do cristianismo, que pregava uma vida separada dos valores e sistemas mundanos. Essa visão profética pode ser conectada à história real da igreja, mostrando como a mensagem do Apocalipse, transcende o tempo e tem implicações profundas para a igreja moderna, desafiando-a a manter sua identidade espiritual e não se deixar corromper pelos sistemas do mundo. Quando Martinho Lutero iniciou a reforma protestante no século XVI, seu objetivo principal era reformar a igreja católica, corrigindo os abusos e distorções que haviam se acumulado ao longo dos séculos, como a venda de indulgências, o monopólio da interpretação bíblica e o acúmulo de poder secular. O movimento protestante trouxe uma libertação significativa em termos de acesso à Bíblia, uma redescoberta da justificação pela fé e a ênfase no sacerdócio de todos os crentes. No entanto, a reforma também gerou uma consequência que talvez Lutero não tivesse previsto, a fragmentação da igreja em várias denominações. A divisão da igreja em diferentes denominações trouxe à tona uma tensão entre a unidade que a Bíblia prega e a diversidade de doutrinas que surgiram a partir da reforma. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo frequentemente se refere à igreja como o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 12 e 27, enfatizando que, embora haja diferentes membros com funções distintas, todos fazem parte de um só corpo, unidos em Cristo. No entanto, após a reforma, com o surgimento de diferentes denominações, luteranos, calvinistas, anabatistas, anglicanos, entre outros, esse corpo se fragmentou em diversas interpretações doutrinárias. Muitas dessas divisões ocorreram porque diferentes grupos cristãos começaram a interpretar as escrituras de maneiras ligeiramente diferentes, levando a divergências sobre questões como o batismo, a ceia do Senhor, a predestinação e a relação entre igreja e Estado. Embora a reforma tenha restaurado muitas verdades bíblicas, ela também abriu o caminho para um individualismo doutrinário que resultou em inúmeras divisões. Essa situação pode parecer contraditória à luz do ensino bíblico sobre a unidade da igreja. No entanto, a realidade que vemos hoje são milhares de denominações cristãs, cada uma com sua própria interpretação das escrituras e práticas religiosas. Essa fragmentação pode ser vista como um reflexo das limitações humanas e do fato de que, apesar das melhores intenções, a unidade completa dentro do corpo de Cristo ainda é um desafio a ser alcançado. Por outro lado, muitos cristãos argumentam que a diversidade dentro do cristianismo não é necessariamente negativa, desde que o núcleo central da fé, Jesus Cristo como o único caminho para Deus, a salvação pela graça por meio da fé e a autoridade das escrituras, seja preservado. A reforma, apesar de sua importância histórica e espiritual, trouxe o desafio contínuo de como os cristãos podem manter o equilíbrio entre preservar a verdade bíblica e promover a unidade dentro do corpo de Cristo. O cenário atual de fragmentação da igreja, o declínio espiritual e o aumento do secularismo são temas profundamente conectados às profecias apocalípticas mencionadas na Bíblia. O Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo e no livro de Apocalipse, contém alertas claros sobre a apostasia e a decadência da fé que caracterizariam os últimos tempos. Essas profecias alertam sobre uma igreja que, ao invés de permanecer fiel aos ensinamentos de Cristo, se tornaria cada vez mais corrompida pelos valores do mundo. Em 2 Tessalonicenses 2 do 3, Paulo fala sobre a grande apostasia que viria antes do retorno de Cristo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa apostasia é interpretada como um afastamento em massa da verdadeira fé. Muitos estudiosos acreditam que já estamos vendo sinais desse afastamento na crescente secularização da igreja, no materialismo e no abandono de doutrinas centrais da fé cristã. Além disso, em 2 Timóteo 4, 3, 4, Paulo também alerta que nos últimos dias as pessoas se afastariam da sã doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Muitos acreditam que isso reflete o estado atual de muitas igrejas, que em vez de pregar a verdade bíblica, preferem se adequar aos valores do mundo, buscando popularidade e aceitação cultural. No livro de Apocalipse, Jesus também adverte sobre a decadência espiritual nas cartas às igrejas, especialmente na mensagem à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 14 e 22. Ele acusa a igreja de ser morna, nem fria, nem quente, e de confiar em suas riquezas, em vez de depender de Deus. Pois dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 17. Essa passagem é frequentemente usada para descrever o materialismo e o secularismo da igreja moderna, que se afasta da simplicidade e pureza do evangelho, tornando-se confortável com o mundo. Essas profecias revelam que, no fim dos tempos, a igreja estaria lutando com incredulidade, materialismo e a falta de compromisso com a verdade de Cristo. O secularismo tomou conta de muitas igrejas, e o foco em prosperidade material, sucesso mundano e aceitação cultural muitas vezes obscurece a verdadeira mensagem de arrependimento e santidade. O que estamos vendo hoje? Igreja se fragmentando em diversas denominações, líderes se afastando dos fundamentos bíblicos, em favor de tendências populares, e um crescente desinteresse espiritual, parece ser o cumprimento dessas advertências. A influência da cultura secular, que promove o relativismo moral e o materialismo, penetrou em muitas igrejas, diluindo a mensagem do evangelho e levando muitos a um cristianismo superficial. Esse é um tema profundamente preocupante e que reflete uma realidade que muitos observam nas igrejas contemporâneas. A busca por lucro e prestígio muitas vezes se sobrepõe à missão original da igreja, que é promover o reino de Deus e atender às necessidades espirituais e materiais das pessoas. A ênfase em lucros e crescimento financeiro tem se tornado uma característica de muitas congregações, especialmente as que seguem a chamada teologia da prosperidade. Essa doutrina que promete bênçãos financeiras em troca de doações e fidelidade a Deus pode levar os líderes a priorizar questões financeiras em vez de espirituais. Isso não só desvia a atenção do verdadeiro chamado da igreja, mas também resulta em uma distorção da mensagem do evangelho, que enfatiza o serviço, a humildade e o sacrifício. Além disso, a presença de líderes que se envolvem em escândalos de pecado, incluindo comportamentos antiéticos e imorais, é uma questão alarmante. A Bíblia é clara em suas exigências para a liderança espiritual. Líderes devem ser exemplos de integridade, moralidade e fé. 1 Timóteo 3.1.7 A queda de pastores em pecado não apenas prejudica suas congregações, mas também causa danos à imagem da igreja como um todo, levando muitos a se afastarem da fé ou a desconfiarem da autenticidade da mensagem cristã. A presença de falsos profetas e mestres, como mencionado em 2 Pedro 2 e em Mateus 7.15, também é um fenômeno notável. Esses indivíduos frequentemente se apresentam como portadores de verdades espirituais, mas suas motivações estão mais alinhadas com interesses pessoais e financeiros do que com a vontade de Deus. O fenômeno dos profetas que priorizam suas agendas políticas ou financeiras, em vez da verdade bíblica, contribui para a desilusão de muitos crentes. A relação entre igrejas e políticos pode criar uma mistura perigosa. Quando líderes religiosos apoiam políticos ou partidos específicos, eles podem comprometer a integridade do evangelho em nome de ganhos políticos ou sociais. Essa prática pode transformar a igreja em uma extensão de agendas políticas, desviando-a do seu verdadeiro propósito de pregar a salvação, a esperança e a transformação em Cristo. A influência política não deve ofuscar a missão espiritual da igreja, que é ser um farol de luz em um mundo perdido. Diante desse cenário, muitos cristãos sentem a necessidade urgente de retornar à autenticidade da fé. Isso implica em um compromisso renovado com a palavra de Deus, a oração e o serviço ao próximo. A igreja deve ser um reflexo do caráter de Cristo, que se preocupou com os marginalizados, com a verdade e com o amor.